Meu cachorro morreu, e agora? Essa é a pergunta que muitos tutores fazem a si mesmos quando precisam se despedir de seus amigos de quatro patas. Até porque, quando levamos um cachorro para casa, podemos pensar em diversos momentos, a primeira noite juntos, o planejamento de uma viagem, as brincadeiras, os petiscos. Mas o tutor que tem amor ao seu bichinho, jamais consegue pensar na morte do seu pet tão amado. Infelizmente, quando isso acontece, ninguém está preparado, principalmente no lado. Muitos tutores ficam tão abalados nessa fase do luto, que entram em depressão ou simplesmente não conseguem se aproximar de outro animal por relembrar do seu falecido totó. Se o seu cachorro morreu, procurar a ajuda de um psicólogo para aprender a lidar com a dor é importante. Um profissional pode ajudar a enfrentar o momento.